Ah, antes de começar o vídeo, já sabe né galerinha, se inscreve aí no canal do Diário de Piscita, porque quem manda aqui nessa parada sou eu. Oi gente, tá gravando essa coisa aqui? Não sei, mas eu quero te ensinar como dançar um pouquinho, se alguém estiver vendo isso daqui. Eu acho que vai dar, ou não, não sei, mas enfim, vou tentar ensinar um pouco como dançar, como fugir da gaiola, que é uma coisa que eu sempre estou tentando fazer a minha vida inteira, e eu sempre fui presa, mas enfim. Bom galera, eu estou tentando examinar aqui minha gaiola, porque eu estou tentando fugir daqui, se essa câmera estiver funcionando, então vamos ver se dá para fugir pelo chão ou pelo teto.